Salve, salve amigo apaixonado pela fotografia, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, seja bem-vindo aqui ao canal. No episódio de hoje, eu quero fazer um teste com vocês para as câmeras mirrorless da Nikon. Teste de qualidade de foco, mas não é qualquer tipo de foco, é um foco com pouca luz. Por quê? Porque muita gente tem escrito para mim, tem perguntado por que o foco não funciona direito na câmera que eles compraram da Nikon. Então, eu resolvi fazer esse teste para tirar dúvida, para saber por que estão reclamando tanto do foco da Nikon. Será que é a câmera? Será que é a lente? Baseado nisso, eu vou fazer esse teste com muito pouca luz, mas muito pouca luz mesmo, e com quatro lentes diferentes. Duas lentes Nikon. Então, eu vou fotografar com a 14mm, 24mm f2.8 para câmeras Nikon. Além dessas duas lentes da Nikon, eu vou usar uma 35mm prime f2.8 da Viltrox. E vou usar também uma 85mm f2.8, também na Viltrox. Assim, nós vamos ter uma amostragem muito interessante do que é o problema. Qual é o problema, tá certo? Eu vou usar a Z6, eu tenho a Z6, eu tenho a Z7 II, e eu vou usar a Z6, por quê? Porque a Z6 não tem o último filmware das câmeras Z da Nikon, nem Z6 e nem Z7. A Z6 II e a Z7 II é que tem o último modelo de focagem para esse tipo de câmera. Então, se funcionar bem na Z6, certamente vai estar funcionando bem na Z6 II e na Z7 II. Tá certo? Uma coisa importante é que vocês entrem no menu e façam o ajuste do menu para fotografar em pouca luz. Lá no menu, vocês têm as configurações que são importantes para você fotografar em pouca luz, como luz auxiliar e também ajudar na focagem com pouca luz. Eu tenho no canal três vídeos mostrando detalhes de como funcionam os menus das câmeras mirrorless da Nikon. Convido você a entrar lá e ver os detalhes para poder realmente entender o que pode estar dando errado com a câmera de vocês. Mas, agora é o teste. Vamos ao teste. Bom, pessoal, eu estou na minha sala. Vocês estão vendo aqui. Eu vou usar esse ambiente para fazer o teste. Eu tenho quatro lâmpadas acesas agora aqui para fazer essa imagem que vocês estão vendo aí. Eu vou desligar todas essas luzes. Eu vou ficar com apenas uma luz de abajur muito fraquinha para vocês verem o teste que nós vamos fazer agora de pouca luz. Tá bom? Vamos lá, então. Olha aí, pessoal. Estamos na penumbra aqui. Não existe luz praticamente nenhuma. Eu estou aqui com uma luz de abajur ao lado aqui da câmera, mas é muito, mas muito fraco mesmo, tá? Então, nós vamos fazer o teste e aí eu vou mostrar para vocês. Começando, fazendo o teste com a 28mm 2.8, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar o teste. Está no meio. Instantaneamente. Já liga, ó. Virei para a esquerda. Rapidíssimo. Sem atraso na focagem. Sem nenhum problema, ó. Está vendo? Vou pegar lá em cima. Essa é a 28mm 2.8. Olha aí. Então, não temos problema. Vocês podem ver que acende uma luz verde aqui, ó. Estão vendo a luz verde lá? Olha lá. Vocês podem ver que acende uma luz verde aqui, ó. Essa luz é exatamente para ajudar. Olha lá. Para dar o foco. Olha lá. É isso aí. Bom, pessoal. Agora eu estou com a 14mm 24mm da Nikon, tá? Então, vamos lá. Foco. Baixar aqui. Foco. Vocês podem ver que não demora nada para pegar o foco. É instantâneo. Olha lá. Sem nenhum problema também. Vamos pegar lá em cima. Tranquilo. Beleza. Olha lá. 1 barra 2 de velocidade. 4.8. E ISO 6400. Vamos abrir um pouquinho. Fazer igual àquela hora. Vamos lá. Pegar no meio. Mais para cima. Mais para baixo. Como vocês estão vendo, praticamente instantâneo. Bom, pessoal. Agora eu estou com a Viltrox 35mm 1.8. Eu estou em 2.8, tá? Não estou em 1.8, não. Olha aqui. Vamos lá. Focar para cá. Na cadeira. Ok. Focar na TV. Ok. 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 Sem demora nenhuma. Sem atraso nenhum. Olha aí. Tranquilo, gente. Vamos lá em cima. Beleza. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Agora eu estou com 85mm. Vou colocar no meio. 1.8. Também estou em 2.8. Olha aí. Puxar mais para cá no cantinho. Olha lá. Verde. Não tem problema nenhum, gente. Zero. Olha aí. Aqui embaixo. Apontou. Fotografou. Beleza? É isso aí, pessoal. Fizemos os testes. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a opinião de vocês no final. Aí vocês colocam aí na descrição. Por favor, aí coloque aí o que vocês acharam do teste. Eu gostei muito. Particularmente porque, na verdade, eu não tinha esse problema. E como as pessoas estavam reportando para mim que tinha esse problema, eu fiquei impressionado de saber quanta gente não está fotografando em lugar muito escuro. E olha, fotografamos, testamos em lugar muito, mas muito escuro mesmo. Aquele atrasozinho na batida, lá quando eu disparava a imagem, fazia tlac-tlac. Aquilo lá era porque estava na velocidade baixa. Não era o foco. O foco vocês viam lá que estava vermelho. Vocês apertavam ali no ponto. Pum. Já estava verde. Podia cravar sem nenhum problema. As quatro lentes funcionaram perfeitamente. Não teve nenhum momento de ficar procurando lá para fotografar, né? Ficar tentando achar o foco ali, tentar respirar ali para achar o foco. O foco foi cravado em cima perfeitamente. Tem gente que fotografa casamento, tem gente que fotografa aniversário, formatura e precisa de uma câmera que fotografe no escuro. Praticamente no escuro. Então é importante esse teste que eu fiz para vocês verem que o problema não está na câmera. O problema também não está na lente. Então o que poderia ser o problema? A configuração. Se você não configurou sua câmera exatamente para trabalhar com pouca luz, você certamente não vai conseguir fotografar adequadamente. Agora eu estou dentro do meu canal no YouTube. Vocês estão vendo aqui a página de entrada, tá? E tem muita gente que me pergunta, Fran, quando você vai publicar o vídeo pensando em tal coisa? Quando você vai falar de outra coisa? De tal assunto? Veja bem, eu tenho mais de mil vídeos no canal. Então não custa você procurar um pouquinho lá, que não dá trabalho nenhum para vocês acharem aquilo que vocês querem. Então eu vou colocar aqui agora para achar aonde estão os programas que eu fiz falando sobre menu. Os vídeos que eu fiz falando sobre menu. Vou clicar aqui em procura. Não é aqui em cima, gente. Não é na procura do YouTube. É na procura do canal. Clicou aqui. Vou colocar aqui. Nikon. Menu. Enter. Olha lá. Um olhar detalhado do menu. Parte 1. Um olhar detalhado do menu. Parte 3. Um olhar detalhado do menu. Parte 2. Entra aí lá. Vejam o vídeo. Que lá está a resposta para você configurar perfeitamente a câmera de vocês e não ter problema de focagem. Tá bom? Então deixa o seu recadinho aí. Gostaria de saber o que você achou do vídeo. Deixa o seu likezinho. Não esquece de se inscrever no canal. Fique em paz. Fique com Deus. Até a próxima, amigo.